Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vou te mostrar de uma maneira rápida como funciona a BitPix, ok? Você se cadastra através do link de quem te convidou, depois que você entra no seu escritório virtual Deixa eu te mostrar como funciona aqui dentro Quando você entra, aqui tem o nome que você escolheu, o seu login, o seu e-mail que você cadastrou O saldo, o plano atual que você tem, tá certo? Vai mostrar tudo aqui nessa página principal, ok? Você vai clicar aqui em cima, deixa eu abrir aqui no menu do lado direito Deixa eu te mostrar onde fica o menu aqui, ó Vou pegar aqui, vou te mostrar bem aqui, ó Deixa eu acabar de carregar, pronto Aqui, ó, você vai clicar nessas três linhas, ok? Clicou nas três linhas, você vai escolher aqui Deixa eu te mostrar Vai escolher aqui, nossos planos Você vai clicar em nossos planos Clicou em nossos planos Você vai escolher o seu plano de investimento, ok? Todos os planos tem uma característica Olha só, que é O valor, deixa eu pegar aqui O valor mínimo e máximo que você pode fazer, ok? Aqui também tem quantas vezes você pode ter esse mesmo plano simultaneamente Ou seja, eu posso assinar duas vezes esse plano aqui E ter dois planos desse ao mesmo tempo, ok? E aqui tem também o lucro que você vai ter no final do período, que é do tempo aqui, ó De um dia, ok? Então você vai ganhar 3,5% passado 24 horas, passado um dia, tá bom? Então esse plano aqui pode ser de 5 a 10 dólares E se você rolar aqui, tem o plano 2, de 10 a 40 dólares 9% em 3 dias Tem o plano 3, de 20 a 100 dólares 16% em 7 dias Ou seja, passaram-se 7 dias O seu capital volta Com 16% Então tem várias opções Sempre o valor mínimo e o valor máximo Escolha aquele que você preferir, ok? Por exemplo Se você escolhe aqui o 3 7 dias, 16% Você vai clicar aqui em começar Ele vai abrir essa tela Você vai digitar o valor Tá vendo que o valor mínimo e máximo que você pode colocar aqui É de 20 a 100 dólares, ok? Então eu vou colocar, por exemplo, 100 dólares 100 dólares, ok? Você vai selecionar o método de pagamento Aqui tem o SDT Da rede Tron Pix e saldo Você não tem saldo Porque é a primeira vez que você está entrando É porque quando o seu investimento já estiver vencido E voltou com lucro Então o seu saldo vai estar aqui dentro Aí você escolhe se você quer reinvestir Aí você vai pagar com saldo Ou se você quer sacar, ok? Então eu já tenho saldo aqui dentro Vou pagar com saldo Vou escolher saldo aqui Comprar Você pode escolher o SDT Ou Pix, tá bom? Vamos ver aqui o que que deu Pronto Pronto Compra realizada com sucesso Demorou um pouquinho a processar Mas está aí a compra realizada com sucesso Onde que eu... Aí aqui já caí nessa página Onde mostra essa minha compra, né? Se eu passar aqui, ó Vai ter a compra toda realizada, tá bom? Essa primeira compra aqui, ó De 100 dólares, tá vendo? Perfeito Vou pra cima Vou clicar de novo aqui, ó No menu Perdão Aqui no menu E vamos ver Onde nós vemos Esse saldo, né? Esse plano que eu acabei de fazer Então você vai clicar aqui agora Em financeiro, ok? Então vou clicar em financeiro E eu vou escolher aqui Meus contratos Cliquei em meus contratos Pronto Já está aqui É aqui que eu vejo Os meus planos de investimento Aqueles que eu já investi Então eu acabei de investir No plano 3 100 dólares São 7 dias Então você está vendo Que aqui tem 0 de 7 Quer dizer que passou 0 dia De 7 dias Então quando se passar um dia Vai estar 1 de 7 Quando se passarem dois dias Vai estar 2 de 7 4 de 7 Quando eu tiver 7 de 7 É que já completou Então volta o meu capital Com o lucro de 16% E aqui vai aparecer Esse total Olha Aqui vai aparecer O total do meu ganho Ok? Então é assim que você faz o plano Aqui está Todos os planos que eu fiz Estão aqui Está vendo? Perfeito? Maravilha Então é dessa forma Que você faz O seu plano Vamos clicar no menu? Vamos Próximo passo Que você vai fazer Você vai cadastrar A sua carteira Isso eu vou te mostrar Em um outro vídeo